Quem é que manda aqui em casa, mulher? Eu, ué! Corta! Fala, galera! Estamos de volta com um novo vídeo no nosso canal. E esse vídeo, ele tem a ver com mergulho e com pesca, claro que tem. Porque se você não tiver um bom relacionamento em casa, na hora de sair pra pescaria, vai dar problema. Vai dar problema. Já pra pensar, por que a mulher implica em você ir pescar? Sabe essa música do Bruno Marrone? Olha só. Essa música aí é uma grande vilã do pescador. Quem inventou essa música é um cara irresponsável. Porque aí o cara vai pescar e a mulher fica ali, ó, com a cabeça pensando coisa. Seguinte. O culpado nem sempre é a pescaria. O culpado pode ser você. Sabia disso? O culpado de você estar sendo proibido de ir pescar, seja você mesmo. Porque você só anda com o cara que apronta, né? Você vai pra um canto, vai pra outro. Conheço altos assim. Conheço outros que passam uma semana no meio do mato, não tá nem aí, nem liga pra mulher, não tá aí pra nada. Essa mulher vai ficar chateada porque vai ter outra pescaria, não vai gostar. Aí tem o cara que chega na pescaria hoje, a mulher tá indo pra outra. Então tem um porquê da mulher às vezes não gostar. Ah, tem aquela mulher que é problemática, né? A mulher que é ciumenta. Enfim, tem uma sequência de problemas que podem levar até a mulher proibir você de pescar. Rapaz, se a minha mulher me proibir de pescar, eu deixo ela doida dentro de casa. Eu deixo ela boquinha na cabeça. Por quê? É a única coisa que eu faço. Eu não jogo bola, eu não saio à noite, eu não ando bebendo cerveja, eu não passo, não apronto. Eu fico na minha, sou um cara tranquilo. Quando eu vou pescar, a mulher sabe que eu vou pescar e de preferência que ela vá comigo. Eu faço muita questão que ela vá comigo. Tem um amigo meu, o Rony, lá de Pirapora, forte abraço, Rony. E sempre que vai pescar, ele leva a esposa dele, a Luciana. Eu acho bacana isso, a gente pesca junto, às vezes a gente vai pescar. Então ele leva a esposa dele, a esposa dele gosta. E se você levar a sua esposa e ela gostar? Já experimentou? Faça uma pescaria boa. Não é aquela pescaria louca de programa de índio, não. Faça uma coisinha mais, para agradar o cliente, entendeu? Faz aquela coisinha mais bacaninha, mais organizada. Leva ela, dá atençãozinha para ela. Vai que ela gosta. Vai que você tem uma parceira aqui nos dias de pescaria. Um amigo meu, o Cláudio, lá de São Paulo, com a esposa dele. Eles pescam, tem até um canal no YouTube. Então, cara, é só questão de você parar para pensar. Vê o lado da sua esposa também. Às vezes você está causando problema. Poxa, a mulher sabe que o seu parceiro vive aprontando em pescaria. Como que ela vai deixar você ir para a pescaria com esse cara? Ah, mas ele vai um parceiro. Mas quem é mais importante para você? É a sua esposa ou o seu parceiro de pescaria? Os dois são importantes. Mas, primeiramente, vem a família, né? Vem a sua esposa. Então você tem que primeiro deixar ela confortável, tranquila, quando for pescar. Eu posso afirmar, não só para vocês, mas diante de tudo, que sempre que eu vou pescar, eu vou pescar. Ponto. Acabou. Isso você acaba com a questão de a mulher estar achando que você está traindo ela. Beleza. Se você anda com um cara que não se comporta em uma pescaria direito, sua mulher não vai gostar. Se você abandona a sua família, sua esposa, seus filhos para lá, por causa de pescaria, também ela não vai gostar. Se você intercala entre uma pescaria e outra, passa um dia em casa, dois dias em casa, muito cuidado, viu? Tudo tem um centro. Tudo tem um centro. Comece a se analisar primeiro. Será que não é eu que estou causando esse problema? Você é eu. Então eu que tenho que me corrigir, não ela. Tem um moleque que é chata mesmo, tem um moleque que é chata mesmo, mas ela tem um motivo de ser chata. Tem aquelas que estão no DNA mesmo, da chatice. O amigo meu chama Moído, o Moído já vem impregnado. Mas tem outros que é por algumas questões, então corrija isso e vá pescar em chama. Eu estou contigo. Bom, está aí o nosso vídeo sobre Vale Dive. Tem o Vale Night, que o cara vai sair à noite, e tem o Vale Dive. O nosso, para quem mergulha, é o Vale Dive. Para você que não é inscrito em nosso canal, meu irmão, vai lá, esmaga esse negócio aí, clica o dedo lá, inscreva-se em nosso canal, porque aqui, cara, é o canal do mergulho, é 100% peça sobre aquático. Para você que já é inscrito em nosso canal, corre lá e dá aquele like, like, trem, fio o dedo no like, sem dó, cara, porque sempre. É um vídeo por dia, durante 100 dias. Já pensou? 100 vídeos durante uma sequência de 100 dias. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, tchau. Ative o sininho também. E não esqueça, tá? Boa, obrigado. Ative o sininho aí, aquele sininho. Quando você clica aquele sininho lá, sempre que eu subir um vídeo novo aqui no canal, tu vai ser notificado pelo YouTube. Ó, chegou o vídeo do Nego da Água, tá aí, ó. Você vai lá e clica e assiste, beleza? Obrigado, meu bem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho